Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Para você que é membro vai ser uma aula completa, tá bom? E para você que não é membro, aproveita que você vai ver uma aula dessa forma mais resumida, mais abordando os principais pontos. Porém, se você quiser ter acesso a um conteúdo muito maior, um conteúdo mais completo, com mais informações importantes, atualizadas sobre a raiva em cães e gatos, principalmente, que a gente vai falar nessa aula, você clica aí embaixo no botão que não seja membro. A raiva urbana, ela tem praticamente, é o mesmo conceito, a enfermidade em si é uma doença infecciosa, de caráter agudo, que está presente no animal que se manifesta mais nos sinais neurológicos, então vai determinar uma encefalomielite de característica aguda. Então, é uma infecção relacionada ao sistema nervoso central e causada por um vírus, é um vírus aí neurotrópico, que vai causar essa encefalomielite, principalmente de característica fatal, tá? E que causa aí essa doença em mamíferos, inclusive os próprios seres humanos. Importante zoonose, tá? Uma antropozoonose que é transmitida por ser humano aí a partir da inoculação do vírus presente na saliva desses mamíferos, tá? Principalmente pela mordedura e pela lambedura, né? Caracterizando aí essa encefalite progressiva, que também os seres humanos apresentam a letalidade próxima aí a 100%. São poucos os casos aí de recuperação e logicamente essas recuperações elas levam também a manutenções de sequelas, né? Bem graves também, tá? E aí a gente vê uma manifestação muito grande de vários animais presentes em diferentes ciclos de transmissão. Então a gente vai falar bastante do ciclo urbano hoje, mas você vai ver que tem essa junção, relação com ciclos rural e também selvagem da transmissão do vírus rábico. Então ele é mantido por vários hospedeiros e inclusive animais selvagens, tá? E que torna aí difícil também o seu controle. Falando da etiologia, pessoal, tá? Vamos conversar falando da etiologia. Então é causada por um lissavírus, o gênero lissavírus, que é um vírus da família Rabdoviride, da ordem mononegavirales. Então o lissavírus, por ter um genoma de RNA, então a gente observa aqui que é um RNA fita simples, polaridade negativa e não segmentado, caracterizando aí todo o genoma do vírus, tem maior probabilidade de mutações. Então não é à toa que ele vai ter aí variantes antigênicas e genótipos diferentes. Então conhecidos até hoje são sete genótipos. As variantes antigênicas já foram descritas aí com mais de dez variantes antigênicas. E a sua característica de transmissão é por inoculação direta, já que também o ambiente é algo inóspito para o vírus. Então pela sua arquitetura viral. É um vírus classificado como um vírus envelopado. Então além do capsídeo helicoidal que nós temos aqui, a gente tem um envelope com glicoproteínas e essas glicoproteínas na superfície são fundamentais para a absorção do vírus à célula, para a ligação do vírus à célula. Então isso favorece a presença dessas glicoproteínas no envelope, que vai caracterizar as características até antigênicas do vírus e também a forma como o vírus se liga, receptores celulares, sistema nervoso e também alguns outros órgãos para replicação. É um vírus relativamente médio, se a gente puder caracterizar de forma relativa, obviamente do tamanho das partículas virais já conhecidas. Ele tem em torno de 100 a 300 nanômetros de comprimento. Então ele tem uma característica de uma bala, de um projétil, para que também essa característica mais pontiaguda no seu ápice, essa base aqui, favorece também o deslocamento do vírus entre as células celulares. Então isso permanece entre as células celulares, entre as células neuronais. Estava falando melhor para você. Então ele é um vírus cujo, por ser envelopado, ele tem uma sensibilidade muito grande no ambiente, então ele não é um vírus altamente resistente no ambiente. Então uma forma de evolução que a gente consegue observar nisso é a forma de transmissão, é inoculação, é um contato direto, é inoculação direta, então não tem uma passagem da transmissão no ambiente. É diferente de outros vírus. Quando você tem um ambiente, o vírus permanece infectante, permanece com capacidade infectante. O vírus aqui no ambiente, a temperatura, luz solar, outros produtos químicos facilmente destroem a partícula viral. Então o ambiente para esse vírus é totalmente inóspito, o que favorece, mantém a sua forma de transmissão a transmissão unicamente por inoculação direta do animal infectado no animal susceptível. Então quando a gente observa o ciclo de transmissão, assim como na outra imagem, a gente observa que o ser humano está no centro desse ciclo aqui. Logicamente, pelo foco e pelo interesse próprio da nossa população e até a atuação de médicos veterinários, o objetivo é prevenir doenças que atingem o ser humano. Por isso, atuando na prevenção nos animais, seja eles domésticos ou também animais selvagens, como aqui o morcego, macaco, saquiz, o ciclo silvestre, envolvendo animais do ciclo silvestre. Então a gente observa que a gente não tem ciclos independentes. A gente tem o ciclo urbano relacionado a cachorro, aos cães e gatos que vão mais próximos ao homem. Porém, o que é colocado aqui como ciclo aéreo, o morcego está em todos os ciclos, como uma forma aqui. Então até do ciclo urbano, ataque de cães em animais de produção, como bovinos, ovinos, caprinos, suínos inclusive, podem fazer a transmissão. Mas também morcegos é uma fonte de alimentação de sangue, desses animais é fácil, principalmente em bovinos, tem uma alimentação mais facilitada pelo comportamento do animal. e isso favorece essa manutenção do morcego como uma espécie transmissora para diferentes ciclos, seja o silvestre, urbano, como também o rural. O foco nosso vai ser hoje aqui, mas logicamente vai ter que falar um pouquinho do papel dos morcegos nesse ciclo aqui também, tendo o ser humano como papel fundamental, o objetivo da prevenção da doença no ser humano, dada a sua letalidade e todos os problemas relacionados à saúde pública. Então esse contato do morcego com o ciclo urbano é muito mais próximo do que muita gente pensa. Então, primeiro, por questão de destruição de matas, tem toda essa questão também do desenvolvimento da população, progresso mais com relação a matas, a abrigos, a locais montanhosos, a própria questão do turismo rural, que vai aumentando trilhas, ecotrilhas e tudo mais, vai favorecendo esse contato do ser humano também com o morcego. E além disso, esse morcego está vindo para as cidades também, onde ele vai ter abrigo. Então ele encontra esses abrigos em várias cidades e tem essa proximidade, inclusive, com cães e gatos, semelhante ao que a gente está vendo nessas fotos aqui ao lado. Então o próprio instinto de caça desses animais cresce na captura do morcego e, logicamente, pode ocorrer algum acidente e causar a mordedura. Da mesma maneira que ele vai morder dura, ele pode morder o gato, o cachorro, depois a manipulação, você tem o contato mais próximo com esses animais, com os pets, e faz, inclusive, entre essas espécies aqui, seja por brigas ou mesmo o próprio comportamento, brincadeiras e tudo mais entre os animais e outros. Então o ciclo não é independente. Você tem esse ciclo interligado, principalmente relacionado ao morcego. Pessoal, vamos falar da patogenia da doença. A patogenia é praticamente a mesma do que a gente falou na aula de raiva dos herbívoros. A porta de entrada é a mesma através de mordedura do animal que está com raiva, principalmente quando ele apresenta a forma furiosa da doença, onde o vírus está presente na saliva, e aí ele faz a mordida, formando as feridas, promovendo até oxidados depois, mas inoculando o vírus diretamente na pele. Sempre lembrando que essa relação com a etiologia, o vírus é altamente suscetível no ambiente, ele perde essa capacidade infectante no ambiente. Então uma forma que houve essa evolução na transmissão da doença, por meio de evolução viral, a questão do desenvolvimento desse vírus, dessa evolução, é uma forma que o vírus conseguiu encontrar, não é que o vírus se desenvolveu, encontrou uma espécie de vírus que o ciclo replicativo do vírus determinou uma forma muito eficaz de transmissão, não passando pelo ambiente. Então ele é inoculado diretamente na pele, e a partir dali, ele vai se localizar ali na região inicial onde foi inoculado o tecido conjuntivo, o tecido muscular, fazer uma replicação primária, porém assim, sem presença de sinal clínico. Então desde a entrada até aparecimento de sinal clínico, a gente dá o nome do período de incubação, e que é muito variável. Assim como depende da carga viral, o ponto de inoculação, quanto mais próximo a terminais nervosos, então nas mãos, os patas, na região da cabeça, região do dorso do animal, mais próximo a terminações nervosas, e no cão ele tem uma sensibilidade muito grande, a elevação é muito alta, então favorece também a transmissão. Então é bastante variável com relação a isso, dependendo da idade, status imunológico, às vezes a inflamação local, o potencial de inflamação local também interfere bastante, baseado também na questão da idade. É variável esse período de incubação, até o cão demonstrar sinais clínicos. Então já foram descritos um período de incubação em cães, que vão de 40 até 120 dias. Isso é o cão o quê? Sem demonstrar sinal clínico. Tá bom? Ah professor, mas ele já começa a transmitir? Não, ainda não. Para a transmissão tem que ocorrer o quê? A evolução do vírus, a disseminação até o sistema nervoso central, onde ele vai se ligar, os receptores da sítio colina, vai migrando a velocidade em torno de 100, 140 mm por dia, chegando no tronco cerebral, no tálamo, no hipocampo, medula, um L só, foi um erro em digitação aqui, e o cerebelo. E fazendo nesse local o quê? Uma inflamação. É aí que vai determinar as lesões do sistema nervoso central, causando o quê? Uma polio, ou seja, disseminada em diferentes locais do sistema nervoso central, encéfalo, mielite. Então, encefalite e mielite. Tá? Então, tanto no sistema nervoso central, no encéfalo, como também na medula. Todo o sistema nervoso central aí, podendo ter a presença do vírus, já que ele migra aí por dentro das células neuronais. Então, no local onde migrar, ele vai começar a ocorrer a destruição dessa célula neuronal, vai ter uma migração de células inflamatórias, que é a infiltração mononuclear, que vai determinar a lesão naquele local. Vai com inflamação, degeneração, destruição daquelas células, tanto por parte do infiltrado mononuclear, como também a presença do vírus, destruição das células neuronais. Tá? Ainda por conta, ele vai causar uma desmilinização, então, a dificuldade aí na propagação de impulsos, né? Uma perda do potencial de ação, da propagação de potenciais de ação, e causando a destruição de locais aí, como formelhante, uma lesão espontiforme, tá? Formando aí espaço vazio, né? Falta aí de massa cerebral nesses locais aí também. Com isso, qual que é o sinal clínico? Quais são os sinal clínicos? São sinais clínicos neurológicos, podendo ter diferentes apresentações de acordo com a evolução da doença. Quando ele apresenta o sinal clínico, provavelmente você já tem ali também, depois da manifestação no sistema nervoso central, ele começa a migrar por feixes nervosos de volta para o sistema nervoso periférico, para nervos, gânglios, pulmão, coração, bexiga, para outros órgãos, e também glândulas salivares. Então, antes de apresentar uma forma paralisia, uma forma paralítica ou uma forma furiosa, mudando o seu comportamento, apresentando sinais neurológicos, convulsões também, né? Perda de consciência, mais que só pode acontecer. Há uma ideia do quê? De que quatro dias antes de apresentar esses sinais clínicos, o vírus já está presente na saliva, já foi encontrado na saliva de alguns cães, e que pode não, já tem esse potencial de transmissão. Então, o que que leva isso daqui? Há sinais cada vez maiores ao ponto do quê? De combinar com a morte do animal. Então, o diagnóstico clínico, da mesma forma que a gente falou na aula passada relacionada à raiva dos herbívoros, é um diagnóstico muito limitado, não é conclusivo. Ele só serve para quê? Para suspeita clínica apenas, por conta de serem sinais inespecíficos. A mudança de temperamento do animal, ele pode ser decorrente a várias situações. Ele pode ser decorrente à questão do ambiente, encefalites causadas por outras doenças, intoxicações, até a questão da hipersalivação, do aumento da pressão de salivação, tem a ver com outros sinais neurológicos, tem a ver com intoxicações alimentares, questões da nutrição, isso tem a ver, deficiência de alguns minerais, muita coisa aí. Ou seja, é altamente inespecífico. Então você tem forma aqui furiosa, a forma mais apática da doença, hipersalivação, gatos, aqui mostrando o sinal neurológico característico, de uma apatia muito grande, midríases, alterações na dilatação pupila, a questão da agressividade, ou da inércia praticamente quando o animal fica no ambiente. Então tudo isso pode estar relacionado. Então essas questões não tem como concluir. E infelizmente não existe um diagnóstico durante a vida do animal que tenha característica conclusiva. Os diagnósticos são todos conclusivos, que a gente vai falar, os mesmos que a gente falou da raiva herbívora. Então são diagnósticos de característica o quê? Pós-mortem. São conclusivos daí sim. Então é utilizado depois, é feita a necrópsia do animal que vai a óbito para investigar a causa daquela lesão. Isso é realizado por conta de vigilância epidemiológica dos sistemas de saúde e também do Ministério da Agricultura. Então você tem aí amostras do hipocampo, do tronco cerebral, do tálamo, cortes que são levados para laboratórios oficiais. Então você tem do laboratório central, o LACEN realiza isso, o Instituto Pasteur, agora não tenho certeza se realiza. Mas os laboratórios centrais eles fazem isso, que estão distribuídos em todos os estados. Fazem o diagnóstico também. Então as técnicas são a mesma. A principal é a imunofluorescência direta. Como se faz o controle da doença numa população de cães e gatos? Como se previne a transmissão para cães e gatos e para a população humana? É a única ferramenta a mais eficiente que eu mostrei para vocês aí, o quanto interfere na diminuição de casos que é a vacinação. Então é muito comum no Brasil, em prefeituras, promovem uma vez por ano, duas, três vezes, dependendo da incidência, geralmente uma, faz uma campanha muito grande, são as campanhas municipais de vacinação contra a raiva para cães e gatos. Então aqui eu coloquei uns banners da prefeitura de São Luís, lá no Maranhão, aqui é o logo da prefeitura de São Paulo, aqui da cidade onde eu estou vendo que é Itapetininga, e essas fotos aqui é uma campanha que é feita já há décadas pela Faculdade de Medicina e Zotecnia de Butucatu, da Unesp de Butucatu, em qual vai estudantes, professores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zotecnia de Butucatu realizar a vacinação em cães e gatos em diferentes locais da cidade. Eu lembro até quando o criança levava o cachorro lá, pegava a coleira, levava lá para tomar a vacina para cães. Então essas campanhas municipais elas são muito importantes. Porém, a vacina rábica ela é comum na maioria das clínicas veterinárias e faz no protocolo de vacinas dos animais, como reforço anual. Então ela está no protocolo vacinal de cães e gatos. Então a vacina é modificada ou com o vírus inativado, que eu peguei só um exemplo, esse dia aqui não estou fazendo programa, não ganho nada para isso. Então essa vacina é uma vacina com vírus modificada mas com vírus inativado é uma dose de 1 ml por animal. Então o foco das campanhas são cães e gatos, já que controla os animais susceptíveis e não manifestam a doença nem transmitem o vírus no caso de acidente, sejam mordidos por morcegos ou mordidos por outros cães e gatos infectados. Então não vai propagar, você quebra a cadeia de transmissão do vírus protegendo a população humana indiretamente também. Então a primovacinação é a primeira vez que vai tomar vacinação recomendada com animais com mais de 3 meses fazendo duas doses seguintes. Então seriam 3 doses iniciais com uma diferença de 30 dias após a primeira vacinação e depois de 15 dias após a segunda vacinação. Então primeiro, dia 0, 30 e 45 dias esse tempo. e aí fazendo a revacinação anual com uma dose de reforço da vacina antirrábica em cães e gatos. O armazenamento segundo o Instituto Pasteur foi um dos primeiros desenvolvedores da vacina antirrábica é um modelo atualizado até hoje para as grandes empresas e tudo mais também que apesar de ter disseminado os fabricantes diferentes fabricantes da vacina mas o Instituto Pasteur foi o pioneiro na formação da vacina inclusive tem manuais técnicos desde 1999 instruindo e por parte disso ele indica que essa vacina deve ser mantida sob temperatura de refrigeração nunca, nunca, nunca ser congelada e frascos de 25 ou 50 ml. A maior parte das vacinas para campanhas municipais elas são produzidas em laboratórios oficiais no caso em laboratórios relacionados ao governo principalmente o Instituto Pasteur que fornece essas vacinas para as campanhas de vacinação em frascos de 50 ml que devem ser mantidas sob a refrigeração mantidas sob a refrigeração inclusive nos dias de campanha tem que ser colocadas no gelo com controle de temperatura com os termômetros medindo a temperatura máxima e mínima para controle da qualidade de armazenamento e por aí em diante porque pode ocorrer falha vacinal também como a gente já viu em algumas aulas passadas nessa situação por falha no armazenamento como erro na administração ou a questão inclusive do próprio animal você lembrando que o que que é recomendado aqui a vacinação com animais de mais de 3 meses não mas que sejam animais sadios também o animal ele tem que estar em condições ótimas de saúde para poder converter a vacina em imunidade né sempre lembrando que vacinar é diferente de imunizar ok pessoal terminada essa parte em em cães e gatos né então focamos mais na patogenia falamos de sinal clínico falamos da questão da prevenção não tem como a gente não falar da raiva urbana sem citar a questão da proflaxia através da vacinação indiretamente mas na questão da prevenção também em humanos tá vai ser uma parte mais rápida rápida aqui também no final da aula mas é importante então no ministério da saúde existe todo um protocolo baseado no que fazer quando a gente vê um animal agressor dependendo das características cão ou gato se é possível observar o animal se não é se tem a questão também envolvimento de morcegos outros mamíferos terrestres e quanto a tipo de exposição tá então tem uma um banner certinho que vou deixar também o link na descrição do vídeo que vocês conseguem baixar no ministério da saúde então houve aqui ele tem toda a explicação bem simples direta fácil aqui ó se teve um contato indireto só tocou né deu de comer pros animais teve uma lambedura na pele íntegra ou contato em pele íntegra não teve ferimento né com essas secreções excreções do 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 cão né ou do gato se o animal você é possível observar esse animal por 10 dias né e não tinha sinais nenhum né sugestivo da raiva lava o local com água e sabão tá e espera 10 dias já que você tem um animal não tem sinal clínico e tá ali e você consegue observar por 10 dias agora é um animal que você não conhece não consegue vai conseguir observar por 10 dias né e mas também e tem né por 10 dias com sinais sugestivos de raiva tá bom mas só foi o que na pele íntegra não teve inoculação do vírus importante o que mesmo se for infectante é lavar ali lavou o produto químico a própria consistência de sabão a água vai retirar o vírus e ele não vai chegar à terminação nervosa então não indica profilaxia a mesma questão com os outros mamíferos de interesse econômico bovídeos aqui no caso do ciclo rural mamíferos silvestres do ciclo silvestre mas o problema é aqui ó morcegos tá houve contato houve tá lava mesmo na pele íntegra e tudo mais ocorre lambedura contato com a saliva do morcego dificilmente ele não vai morder tá por conta da situação da raiva no morcego então aqui a indicação é lavar com água e iniciar a profilaxia tomando vacina né quatro doses de vacina e também o soro então pra vocês terem uma ideia olha como muda a situação aqui ó do morcego porque ao ciclo silvestre uma probabilidade muito grande do morcego atacando o ser humano é muito grande ele já tá relacionado a casos e sinais aí tendo o morcego a doença tá então tem essas situações aqui agora se o tipo de exposição for uma mordedura seja ela leve ou grave também vai interferir aqui com a questão da indicação tá então se for grave e que o animal passivo de observação por dez dias e ele não demonstra sinais sugestivos de raiva nesses dez dias lá vá tá então ali ó daí que que fala mesmo que teve a mordedura ranhadura e tudo mais mantém o animal observado por dez dias se permanecer vivo e saudável suspender a observação décimo dia e encerrar o caso agora se o animal vier a óbito né apresentar sinais clínicos ou ele se ele desaparecer lembra que eu falei pra vocês que tem aquele sinal clínico que o animal tem a tendência de fuga tá daí que que faz apresenta e começa o protocolo é preventiva vacinação tá bom no caso de forma mordedura mais grave tá mais extensa no corpo com contato muito maior a lambedura das lesões mordedura por arranhadura causada por mamífero silvestre aqui no caso daí que vai fazer além da vacinação né se manter os animais devem ficar saudável você puder observar vacina e soro também tá já anticorpos prontos ali pra limitar a transmissão né a evolução da doença se não conseguir observar seja na parte leve como também com um contato mais grave aí né de dianha dura iniciar a proflaxia imediatamente você não tem como observar você não vai saber se o animal vai desenvolver sinal clínico ou vai morrer nesses dez dias então não tem como observar praticamente você coloca que o animal tem raiva inicia a proflaxia se for leve as quatro doses da vacina se for mais grave nessas situações aqui do lado esquerdo vacina e também o soro olha aqui ó como não muda a questão dos morcegos é a mesma coisa vacina e soro contato com morcego independente se teve contato indireto ou contato mais direto que inoculação mordedura é vacinação e soro tá pelo risco que se tem de transmissão dos morcegos nessa questão beleza então morcego gente é a peça chave dessa situação a mesma coisa que eu falei da raiva e o que que a gente observa aqui quando fala dos morcegos muitos se preocupam somente com o morcego hematófago mas a questão não é o morcego hematófago somente você tem morcegos incetívoros e frutívoros que infectados pelo vírus rábico o vírus rábico vai mudar esse comportamento também tá então ele muda esse comportamento e vai determinar também uma questão bem complicada aí pode uma manifestação da doença ele vai entrar em contato ele vai ser mais agressivo e causar essa doença podendo aí causar para o ser humano como também o que atacar animais domésticos cães e gatos aí também chegamos ao final de mais essa aula então aqui eu coloco os órgãos oficiais que foram consultados então é muito importante que esses órgãos estejam trabalhando sobre uma união muito grande então eles são mundial de saúde animal são mundial de saúde pan-americana de saúde o próprio ministério da agricultura e pecuária o ministério da saúde tá e tem esse guia de vigilância você entrando lá na página do ministério da saúde tem uma página específica para raiva onde você pega vários documentos como esse guia de vigilância em saúde que mostra lá não somente a raiva mas outras doenças de importância em saúde pública e coloca lá uma descrição rápida né da doença o que que faz patogenia sinais clínicos diagnóstico então vale a pena vocês verem beleza e logicamente que eu utilizei as fotos aí também da secretaria municipal de saúde nesse trabalho muito incrível aí do setor de vigilância e controle de raiva animal de Salvador na cidade da Bahia tá bom pessoal agradeço demais né deixo aqui essa foto aqui vacina vacina os animais vacina contra a raiva anualmente o seu cão o seu gato tá e cuidado com o morcego obrigado pessoal até a próxima e bom dia e aí 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 e aí